Você prefere piso de taco ou pia limpa? Piso de taco, porque a pia se estiver suja, eu limpo, sem problema. Piso de taco ou ser pai de planta? Ser pai de planta é bem legal, né? Como eu já escolhi piso de taco na anterior, eu vou ficar com pai de planta. Você prefere ser pai de planta ou ter a cama feita? Arrumadinha. Posso usar a mesma lógica da louça? Fica à vontade. E aí eu prefiro piso de taco, mais fácil de limpar. E a cama eu posso arrumar também, gostoso. Piso de taco ou louça de cerâmica? Piso de taco. Piso de taco ou maratonar uma série bem boa? Maratonar uma série. Maratonar uma série ou ter um boleto pago? Ter um boleto pago. Boleto pago ou não pegar trânsito? Boleto pago. Boleto pago ou delivery grátis? Boleto pago ou beber um bom vinho em casa? Beber um bom vinho em casa. Beber um bom vinho em casa ou férias remuneradas? Ah, férias remuneradas. Porque aí dá para beber um vinho dentro das férias remuneradas. Em casa ou fora de casa. Descobrimos qual o fetiche de Júlio Machado. Olha aí. Férias remuneradas. Tchau, tchau.